E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos tomando refrigerante Acabei de comer o cachorro quente de 1,50 do Cotsco É bem gostosinho, vale a pena E eu vou mostrar pra vocês como é que é o rango de 1,50 aqui Valeu? Tudo de bom pra vocês E aí meus queridos, hoje nós vamos comer o cachorro quente do Cotsco Eu já comi, nunca morri 1,50, um cachorro quente Você pode continuar falando pra interventer no vídeo É o I-50, cachorro quente, com refrigerante Então a gente tem essa maquininha aqui E a gente escolhe o que a gente quer Hot dog com uma soda, cheeseburger Esse aqui é um sanduichinho feito de peru Uns bagulhinhos, essa salada aqui é bem boa, eu já comi essa salada Deixa eu pegar uma salada também O que você quer? É um hot dog Só o dog? Um dog e um sorvetinho Um dog e um sorvete? Aqui, olha, 1,65 lá Com dois dog Esse aqui? Esse Sumbar e Sutter 1,65 Será que eu pego a salada? É muito, a última vez eu não consigo comer É que eu tô com fome, daí eu fico zoiudo Será que uma salada é uma fatia de pizza, irmão? Eu acho que vale Vou pegar uma fatia de pizza aqui também Mas o cachorro quente com refri 1,50 Com certeza o cachorro quente Então aqui tá minha ordem, tudo que eu pedi Eu vou aqui, pay for order Deu 7,25 Ele fala pra usar aqui a maquininha do lado Então, deixa eu pegar o meu cartãozinho aqui Vou colocar na maquininha Vou colocar do lado pra vocês não verem a minha senha Paga, remova o seu cartão Ó, aí ele imprime aqui do lado Ele imprime aqui do lado a minha ordem Tudo que eu pedi Tudo que eu pedi aqui deu 7 e pouco É bem barato a comida aqui no Costco E eu vou pegar o meu dog de 1,50 O meu hot dog aqui Fica pronto bem rapidinho E tchanam Isso aqui é o hot dog, ó Pão com vina É praticamente a mesma coisa do hot dog do... Do 7-Eleven, tá vendo? Só que aqui no Costco você tem a opção de Colocar uma cebolinha ralada, ó Aqui é o onion Eu rodo aqui e coloco cebola E aqui eu coloco ketchup, mostarda E as outras coisas Só que eu vou precisar das minhas duas mãos Eu não vou conseguir formar pra vocês Ó, Alan, roda aqui pra mim Eu tô com o meu assistente aqui Aí, tá bom, tá bom Olha lá, eu ganhei uma cebola Agora vamos pegar um ketchup Aí Mostardinha um pouquinho só Aí, tá bom E agora vamos comer o nosso Vai jogar uma cebolinha ali no teu também? Só ketchup? Refrigerante também Todo lugar é o mesmo esquema Só na máquina Você vem, você serve quando você quer Só que aqui só tem Pepsi Então vamos de Pepsi hoje Vou pegar um canudo aqui Canudo Um lip Olha, ele pegou até um queijinho ralado pra jogar Então tudo isso aqui custou 7 dólares e 25 Dois dogs Dois refris Um sorvetinho E eu peguei Uma fatia de pizza aqui também Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Eu peguei uma fatia de pizza Beleza, meus queridos Vou comer, vou me deliciar E é isso aqui Que parece um rango de 1,50 E é isso aqui O que é isso aqui? Vamos ver O que é isso aqui? Vamos ver